Estou aqui porque é muita mulher bonita, os meninos estão tudo empolgados, olha aqui as mulheres maravilhosas. Juzuna, Juzuna está de olho nesse aqui, desse aqui que é mais conhecido como cara de rato. O cara de rato, meu filho, eu sou o que? Está só começando. O que foi? O que foi a mulher? Ela está comendo as meninas. Mulher, pode não. Que doidice, que doidice. A criança, meu Deus, arrasou. E aí? Que saudade de Islaela. Islaela vai. Quem é, Maria? Vai, mamãe! 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 Que dança é! Muito bom! Oxe! Eu não estou entendendo nada. Meu Deus! Meu Deus! É aquilo? É aquilo que é... Você tomou a candoura, foi? Eu não sei. Cadê a candoura? É isso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.